E meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 12 Minutes. Se você está tão curioso quanto eu sobre essa situação toda, no último episódio a gente conseguiu nocautear o policial e interrogá-lo, que a gente conseguiu muita informação interessante, e agora eu quero achar o relógio. Eu bolei um plano antes de começar a gravar aqui, é o seguinte, quando a gente matou ela e se escondeu, no final ele acha a gente, então dá ruim da mesma forma. Ela quase fala para ele o que acontece, com onde está, só que a gente não tem tempo de ouvir. Então o que eu vou fazer é fingir que não estou em casa, inclusive para ela. Então agora a gente está no comecinho do loop, da última, eu vou direto me esconder. Bem rápido, vai. É isso. Ela não sabe que eu estou em casa? Tomou um choque. Agora a gente espera. Caralho! Porque ele vai interrogá-la, e ela, a gente já viu que ela quase fala onde é que está. E se eu não tiver ali para interromper, e não vou apagar, talvez ela conte para ele onde é que está, e a gente vai saber para o próximo loop. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu não sei o que você... Isso é um erro. Eu, eu... Eu, 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 eu não sei. Você não tem que me encarar, nós podemos falar sobre isso. Nós vamos. Eu, eu, eu não, eu não sei quem você é, mas... Eu não sou quem você está procurando. Isso é um erro. Vamos lá. Por favor. Por favor, não procura o Clodid. Qualquer um outro aqui? Sua mulher, garoto, garoto. Meu... Sua mulher. Ele está em trabalho. Ele vai estar aqui em qualquer momento. Tudo bem. Só nós. Puta merda, ele não procurou. Vai, vai, vai. Caralho! O seu pai? Minha arma? Pai? Renda em uma bolsa? Eu... Por que você está procurando? Pai? Vamos, escapou essa parte. Ele... Eu... 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 Oh! Caralho! A única pergunta é o quanto você faz me ajudar você antes de fazer isso. Eu... Eu não sei sobre ninguém. Continua a ir. Caralho! Sua mulher. Se eu posso conseguir. Help! 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 Be honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. Caralho. It's... It's... In the vent in the bathroom. Under the men's cabinet. Deu certo! Deu certo! It's there. I gave you what you wanted. And I won't tell anyone. I... Where? I... I... You found it? I did. Okay. Now... Will you let me... What are you... Easy now. Deep breath in. No! No! Caralho! Caralho! Meteu o balaço! E deixou a arma com ela. Fungiu o suicídio! Ah... Are you... Are you... No! 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 It'll restart. It has to restart. I... Can't... Do this. It's not right in the... Calma, calma, calma. It's gonna happen to us too. Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Isso. Oh, fuck me. Are you serious? Tá, perfeito, perfeito. A gente já sabe onde é que tá. É... A faca deve dar pra abrir o bagulho, né? Oi, oi. Rápido. Perfeito, bora. Ah, é aqui embaixo. Grado de vinte lá. Caralho! Peraí, 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 peraí. Faca, 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 faca. Puta merda, é demais. O que você está fazendo? Por que você faz isso? Você vai arruinar o apartamento. Objeto. Então, esse é o seu pai. O relógio do menu. Eu não sei o que custa muito dinheiro. Sim, eu não preciso isso agora. Eu estou fora. Não, calma, 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 calma. Ela foi embora. Ah, eu tenho que fechar a porta. Aí ela não vai ver que eu fui ali ver. Já está aceitando, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou sair em um segundo. Isso, rápido. Fica encarando a porta aqui, tipo, eu já vou sair, fica ali, tipo, olhando pra porta, assim, igual um doente. Eu não ouviu você entrar. Essa é a ideia. Eu sei tu. Ah, faca, porra. A colher, a colher, está mais perto. A colher aí. Vamos lá dentro. Fecha a porta, já prendemos. Vou pegar a colher. Caralho de ventilação. Relógio de bolsa, agora ele já sabe o que que é. Porta. Vamos perguntar pra ela do relógio. Pera, pera. Eu quero a Polaroid também. Ei, eu finalmente lembro que você tem a colher fora fora. Eu tô ligado. Tá quase na hora do trovão. Poderia tentar prová-la. Peraí, peraí, peraí. Relógio de bolsa. Boa, 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 boa. Eu preciso que você me dê a verdade. O... Onde é que isso vem? Escute. Eu desculpe, eu vivo os mesmos dez minutos de novo e de novo e de novo. Então, olha, eu vou provar pra você. Você está brincando de mim? O trovão. Tá bem na hora. Tá bem na hora do trovão. Já passou. Porra. Porra, devia ter feito antes, talvez. Ah, tá. Ah, pula, pula, eu sei. Mas, eu... 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 Eu disse que eu estou em um tempo, Luke. Você me acredita agora? Oh, sim. Eu quero dizer, eu... Eu... Eu acho que eu... Sim. Eu... Eu não sei onde começar. Meu pai... Não sempre foi o homem que... Meu Deus! Depois que eu fui nascido, minha mãe estava realmente focada em mim. E eu acho que meu pai se sentiu... Não importa. Oh... Ele começou a dormir com a minha mãe. Foi o começo da minha mãe. Não foi o começo da minha mãe. Depois que ela morreu. Eu o culpava. Eu quero dizer... Eu não fui ela que matou. Calma, 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 calma. Ninguém pode hurt you like the ones you love, right? Oh... Anyway... God. Ei, eu... Eu sei que isso é difícil. Mas, por favor... Eu preciso saber. Sim. Sim. É... Ah... Ah... Christmas Eve. Ele me pegou tentando desligar. E eu estava tão louca. Eu apenas me poupou e me poupou e me poupou. E ele me... me atrapou. Jesus Cristo. De qualquer forma, eu vi o Red, claro, e... Ele sempre tinha cunhas. Não, mas ela não matou ele. Ele não morreu no evento de Natal. Ele morreu no fim de ano. E eu o matou. E eu só... Rui. Ficou aqui no ano de novo. O polô no frio foi levado uma hora depois que eu saí aqui. Eu ia me tornar, mas foi um ano de novo. Não matou. Não matou, minha filha. Calma. Ah, eu vou. Não se preocupa. Puta merda. Ah, do que adiantou eu fazer isso tudo? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Telefone, telefone, telefone. Ele não vai. Ele não vai embora. Vem lá, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Você pode fazer ele ir embora? A gente tem um relógio para ele, mas calma. Dá para ligar. O que vamos fazer? Chamar o meu número. Chamar a abelhinha. Vem lá. Olá. Abre a porta agora. O que é que ele está começando? Desculpa, eu não posso falar. Traga-me mais tarde. Você sabe o que ele quer. Você vai embora. Pegue o relógio. Então, então... Não. Eu preciso pensar nisso. Ok. Cadê o relógio? Polícia. Eu vou garantir para o seu arresto. Não, mas ela está com o relógio. Calma. Vai ficar tudo bem. Pega-me. Ok. Ok. Vamos... Vamos pegar isso. Help me. Will you... Você está sendo arrestado por seu pai's murder 8 anos atrás. Não. Por favor, não. Isso não pode ser real. Isso não pode ser. Calma. Calma. Você sabe o que é isso. Agora, onde está o seu avião? Eu não quero fazer isso. Por favor. Não. Não se joga mal. Dizem onde está o avião. Eu não quero fazer isso. Bade, você... Ele não pode te ajudar. Só você e eu. Dizem onde está o avião. E nós todos vamos de uma forma separada. Por favor. Por favor, deixe-nos ir. Ok. Vamos ver. Vamos lá. Como que eu vou te ajudar? Desculpe. Não o pegue. Não. Ok. Eu tenho ele aqui. Só para parar. Não. Você está matando ele. Eu vou te dar a watch. Só para parar. Deixe-me ir. Você está matando. Você está matando. Eu vou te ajudar. Ok. É mais fácil. É mais fácil. Cara. Não resolveu. Não resolveu. Tá bom. Beleza. O que eu não pensei? Mostrar a polaroid para o guarda. Para o policial em alguma conversa. Eu não fiz isso. Vamos. Não, não, não. Isso aqui foi para a gente descobrir do... Ah, foda-se, porra. Espera aí, espera aí, minha filha. Espera aí. Só anda para fora, anda para fora, anda para fora, anda para fora, foda-se. Não, não. Ok. Vai, 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 anda para fora. Beleza, beleza. A ideia é a seguinte. É... A gente vai... Apagar o guarda de novo. O policial de novo. E a gente vai tentar confrontá-lo com a polaroid. Eu mostrei para ele muito cedo naquela hora. E eu lembro que não deu em nada. Só que, tipo... Prova que não foi ela, tá ligado? Vamos falar depois dele falar que foi no final de ano. Aí vamos mostrar para a polaroid. Oh, não foi ela, entendeu? Vamos fazer essa parada agora. Beleza. Vamos pegar a água para ela. E aí vai estar... Essa água vai estar batizadaça. Vem, querida, vem. Beleza, vamos tentar. Ah, meu Deus. Fiz isso sem querer. Esqueci. Ah, vou pegar o remédio para dormir. Botar na água. Para ela. Oh, sim. Obrigada. Beleza. Tá, vai, vai. Deixa ela ali. Pega a polaroid. Já perguntei para ela sobre o livro, né? Já. Beleza. O celular! O celular! O celular! Peraí, peraí, peraí. Dá para ligar para a coisa agora? Antes de estar... No caso, comecei no filme, como ela falou. Estou tão cansada, de repente. Peraí o telefone. Olha, 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 olha. Oh, eu vou me arrepender. Que susto, caralho. Vamos falar mais tarde. Tá bom, tá bom, vai lá. Eu vou ficar aqui dentro do closet com o celular na mão. Chamar... Abelhinha. Olá. Ei. Eu trouxe o número de seu pai. O que? Aprender meu esposo. A minha esposa matou o seu pai. Ele está vindo para o atleta. Isso não é engraçado, você... Cripe. Pode ajudar? Pode falar com ele, por favor? Ele vai ouvir você. Hum... Talvez ela não deveria ter sido um atleta? Quer dizer... Perca o meu número. Faz sentido. Faz sentido. A filha da puta é esperta. Tá, beleza. Daqui a pouco o cara vai aparecer. É... Eu estou com a Polaroid. Vamos se esconder aqui. Não deu certo ligar para ela. Será que... Depois dele mostrar para o cara que ela é... Não, não sei se vai fazer diferença. Vamos ter... A gente vai tentar ligar para ela de novo. Vamos primeiro tentar mostrar a Polaroid para ele. Sabe, com o diálogo... Tipo, não sei se vai dar algum diálogo diferente. Mas se der, talvez a gente consiga alguma coisa para dizer para ela. Não sei. Tá, vamos esperar ele arrebentar tudo aí. Vamos lá, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Anyone home? Hello? Police! Come on out. Ah, porra, ele não desmaiou, que burro. Boa, 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 deu certo, deu certo, bora. Pessoal inconsciente. Pegar esse arrombado aí agora. Volver, caçadeira, faca e telefone. Vamos amarrá-lo. O que é o tempo? Ah, não tem muito tempo. O que a gente faz ele acordar? Se a gente só olha o inventário dele, né? O que a gente faz ele acordar? Com a faca? Acorda, acorda, acorda. Ação de homicídio. Ah, amigo. O que ele vai achar que eu tô de brincadeira com ele? Tiro na perna, esse filho da puta. É, vai. Faz palhaçada aí, quero ver. O que você quer? O que você sabe sobre a nenha? Quem? A nenha, o velho que teve um ato com ela. O que você sabe sobre ela? O que você importa? Foi anos atrás. O que você sabe sobre homicídio, exatamente? Nem tava aqui quando Kuro morreu, caralho, sim, 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 sim. Ela me disse que ela fugiu no dia de Natal. Ah, mas no ano de novo, no ano de novo, ela estava aqui. Ela estava a cintas de quilômetros atrás, quando ele foi morto. Ah, ela estava, prove isso. Ela é um morto. Morto é lixo. Você não tem provas. Eu tenho, eu tenho a foto, filha da puta. Foi alguém outro. Tinha que ter sido. Olha, no ano de novo, ela... Claro que ela não. Ninguém me tirou. Quer de prova? Pegue a prova, filha da puta. Olha essa foto. Ih, porra, funcionou. Olha o dia. Dezembro 31. Essa é a dia que ela o matou. Não, não. Essa é a dia que ele foi matou, mas ela estava a cintas de quilômetros atrás. Eu não entendo. Não, não. Não foi ela. Ela não matou ele. Quem poderia ter matado? Caramba, eu vou pegar a informação. Eu não sei. Tudo isso aponta para ela. Você é um monstro. Você é um monstro. Eu não sou muito porra, não. Eu não sou muito porra. Ação dele, tá? Isso a gente já sabe. Cara, a filha dele tem alguma coisa importante. Cama. O que eu posso fazer na cama, janela? Não posso fazer nada. Telefone. É, não. Agora vamos fazer o que a gente quer fazer até agora, né? Não, não faça isso. Eu não vou dizer a ninguém. Não vai, é? Vai. Beleza. A gente já termina o loop agora. Vamos desmaiar aqui em cima dele. Ah, não. Queimou. Vamos sair aqui. Matou minha filha da puta. Pelo menos a gente teve essa graça, né? Agora o que a gente vai fazer é um novo loop ligando para a filha dele com mais informação. A gente pegou a informação ali. Alguma coisa. Vamos. Olá? Ei, ei. Por favor, ele não... O que você... Meu Deus. Caralho, deu certo. Ah, vou ligar para ele. Meu Deus. Deixe-me saber quando você está no mood. Sim, eu não vou. Nós vamos começar agora já. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Sobre o passado. Sobre o meu babá. A gente não dá uma ventilação. Isso aí, isso aí, isso aí. O que? Um homem me disse que você matou seu pai. Um homem me disse? Eu não sei, mas... Olha, eu estou vivendo isso... O tempo está? O que? Não vai dar para mostrar o trovão. É. Ah, eu vou falar. Pode deixar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sobre o passado. Sobre o passado. Uh, caralho, agora sim. Já perdoa. Mentiu o sobre o passado. Onde pegou o relógio? Por que tentou vender o... Fala que é a foto prova. Isso, a foto prova. O que? Quando você o matou, ele sobreviveu. Não, isso não pode... Isso não pode ser. Eu, eu, eu vi ele. Ele estava morrendo. Pessoal, ele não morreu. Ele estava se recuperando. E alguém outro veio e o matou no New Year's. Alguém outro? Mas não foi você. Você não estava lá. Caralho! Isso provoca. Tudo, tudo isso. Eu preciso de sentar. Isso é muito. Ah, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos dançar. Foda-se. Porque mentiu. Quem matou o pai. Ah, quem matou o babá. Porque tentou vender. Ah, quem matou o pai. Então, quem poderia ter matou o pai. Eu quero dizer, com o seu trabalho, ele tinha muitos inimigos. E não é como ele era sempre o cara mais fácil de lidar com. Eu quero dizer, eu não sei. Eu nunca even imaginei a possibilidade de... Ah, perguntando sobre o caso. Onde pegou? Onde pegou? Ah, o babá a gente já sabe. O caso do pai a gente já sabe. Onde pegou o relógio. Eu... Eu estou pregando. Eu descobri uma semana atrás. Eu... Sim, você fez. Sim, seria. Eu tentava vender a watch por dinheiro de bebê. E eu quero dizer honestamente. Eu me enxergo disso. Eu fucking hate essa coisa. Faz sentido, faz sentido. É uma boa sorte de watch. Sim, eu sei. Tá, pera. Sobra o babá. O que você lembra sobre ela? Minha tia? Eu estava, tipo, 2 anos de idade quando ela saiu. Eu nunca even sabia o seu nome. O seu pai é um afeto. Ele... Eu não sei. O meu pai ama minha mãe. O meu pai me fez coisas parar. E a minha mãe estava lá. Ele não sempre era tão bom um homem como ele queria ser. Como ficou sabendo? O meu pai... O que é sobre o afeto? O pai me pegou a neném e ela queria manter ela, então... É difícil manter esse segredo. Havia complicações. O bebê. O bebê. Ele recebeu a ligação lá fora. E eu não sabia até o dia em que ela morreu. Caralho. Filho do babá rápido. O seu... Broto, eu acho. Eu, honestamente, não estava nem certeza se ele existia. O que você... Eu acho que eu ouvi coisas sobre o meu pai querendo adotá-lo, mas... Você não sabia que você tinha um pedaço. Não tem jeito que minha mãe teria. O que você tinha um pedaço? Ela odia a ideia de aquele filho tão grande. Você sabe onde você era, irmão? Eu não sabia a sua ideia. Sim, às vezes eu me pergunto se ele era verdadeiro. Minha mãe estava muito fora disso. E eu quero dizer, se esse filho existisse, eu tenho certeza que meu pai tentou encontrar ele depois que minha mãe morreu. E nos próximos minutos o copo vai estar na porta. Ele é como você descobriu sobre meu pai? Sim. Eu amo você, mãe. O copo diz que ele estava perto de seu pai. Quando ele morreu, isso é pessoalmente. Sim, a mesma coisa. Tá, ela pode abrir a porta. Tudo bem, abriu-se. Ok, vamos conversar. Espera, 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 por favor. Espera, stop, eu tenho algo que você precisa dizer. O que você disse? Eu não matou meu pai. Eu tenho certeza. Tem uma imagem de mim no dia em que ele morreu. Eu estava centenas de quilômetros longe. Show-me. No copo, por favor, olhe. Não se mova. Meu Deus do céu. Deu certo. Cara, é esse irmão dela. Eu realmente sou. Eu vou. Meu filho. Ela... 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 Ela está morrendo. Ela está morrendo. Ela está morrendo. E a insurance form. Não... Eu não posso pagar para o tratamento. Essa watcha, though... Ela... Ela está morrendo. Ela não era muito. Deus. Se ela sabia que eu estava fazendo isso. Obrigada por não... Se você a disse... Para que eu realmente estava aqui, ela não me falaria de novo. Eu vou agora. Espera só um segundo. Vamos pegar o relógio. Vai dar o relógio pra ele. E você é o careca filha da puta. Ainda bem que no outro duplo deu um tiro na cabeça dele. Agora ele está bonzinho. É, e foi ela que salvou a gente Opa Caralho, o irmão, é o irmão, é o irmão, é o irmão É o irmão, é o irmão É o irmão, é o irmão Mas eu vou encontrar ele Para você e para ele Obrigado Então, o que acontece agora? É terminado? Acho que é Sim, agora podemos encontrar o irmão e Vamos lá Sim, sim, uau Eu não diria que eu poderia dizer a alguém o que aconteceu Pera, 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 pera Puta merda Não acabou, eu sabia Eu não sei Eu apenas não sei É, eu também não sei Parceiro, a gente tá fudido pra caralho Tá bom, pelo visto tem mais aqui pela frente Muito obrigado a você que assistiu Avali esse vídeo É, da forma que você achar mais conveniente Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sino para não perder Eu acho que deve ser o episódio final Próximo Mas vai ter um próximo pelo visto Então, espero te ver lá Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau